Bom dia, boa noite e bem-vindo em outro programa de Outro Cara. De maneira como se acostumbrou, Outro Cara tem sempre para se elastrar um tempo para ter luz durante qualquer atividade que você vai visitar. E mais uma vez, com o Norte se já está na caminhada, eu vou sintonizar e acompanhar-me para o tempo que você vai ter uma noite para ter luz e um maquillagem bonito, mas também um acessório que se não trein de maneira que você vai acostumbrar a cada de Outro Cara. Segue conosco! Há menos que todo momento e guardar o rio nos linha de maquillagem obtenível na Outro Cara. Nos linha de Black Opel, por exemplo, para oferecer diferentes tipos de concealer, base e puíro para se você conseguir um bonito maquillagem. Black Opel introducí também um primer para maquillagem. Assim é preparado para o maquillagem luce ainda mais bonita. Aqui na Outro Cara tem base para todo tipo de cutis. Seja cutis normal ou seco para pessoas com uma base leve ou justamente uma base que cubre total. Pois aqui na Outro Cara tem base para toda gente. Bando dias aqui, Outro Cara está famosa também para toda maquillagem de color que você oferece. Tinha tão gostar de paleta de eyeshadow, blush e também surtido amplio de lipstick e lip gloss. Seja que você deseja um maquillagem para todo dia. Outro Cara tem uma maquillagem para o cachorro especial. Outro Cara e Outro Cara também tem o qual você busca. Para um bonito maquillagem é importante para ter um bonito eyeshadow. Pensei na Outro Cara, para que você tenha um kit de eyeshadow para todos os amantes de maquillagem. Se você está maquillado ou você está maquillado mesmo, tem diferentes modelos de eyeshadow que é obtenido de diferentes tamanhos. Porque é um mais pequeno e é um mais amplo com um hopi surtido de color. E eyeshadow é de tono de matte, mas também de tono de perla para um um pouco mais festivo. E que aqui não tem um eyeshadow só, mas também de lipsticks, blush e puero. Outro Cara tem também uma paleta especial para blush, cejas e lip para o mês combinar colônia. Pois para a boca está fascinado com o make-up, na Outro Cara, para uma estertar. Para uma realça no maquillagem de uovo e para uma luz extra bonita para qualquer ocasião, o Lashes não é por falta. Outro Cara tem uma coleção de Lashes para toda a ocasião. For dias não, com a luz e roupi natural, tem um mais cedo para um extra acento para o maquillagem. Também me quero recordar que tem o Eyelashes não individual. Para finalizar o maquillagem, é importante usar o setting spray obtenível na Outro Cara. Esprei aqui está sella e maquillagem, fazendo o resistente para o fete e sudor e assina a nota corre ou baixa. Na momento que você acaba de maquillar o mês, set spray na Outro Cara, e vou portar seguro com o maquillagem e a luz intacta durante a Outro Cara Cara. E maneira nossa primitiva, nós também mostramos um bonito maquillagem com a para fazer a luz durante um evento grande para a North Sea Jazz e na Outro Cara. Nós usamos o produto que é obtenido aqui na Outro Cara para dar nosso modelo um bonito maquillagem. Sinta-se para mostrar o que é o que está para fazer a luz um bonito maquillagem. Nós começamos aplicando o Face Primer novo de Black Opel para nosso modelo. O Primer aqui está de grande benefício para vocês. O benefício do Primer aqui está, que é hidratável cutis, é corrigir e é fungir também como um Primer. E é ideal para todos os tipos de cutis. Seguidamente, nós começamos aplicando o baú de área de ovo, o Concealer de Black Opel. Essa ajuda para todos os áreas escurricos de ovo e ajuda a resaltar o ovo. Nós seguimos com a base de Black Opel, com a base nova, Pore Perfecting Foundation, que é a foundation mais recém de Black Opel. E a base aqui, a maneira de palavra mais estabiliza, é a minimizar a aparición de porio grande e controlar o exceso de vet, e é a base aqui também está obtenível natural color e é ideal para todos os tipos de cutis. Nós seguimos com o Oil Blocking Powder, com a base de Black Opel para ajudar a controlar o exceso de vet. A base aqui também está obtenido natural color e é ideal para todos os tipos de cutis. seguidamente, nós passamos para o exceso, o que é importante, para o exceso de bom acento. E nós temos o Black Opel, o Brow Shaper, o tono marrom que nós usamos com o puíro especial para todos os cabis. Como esta mira com bonita, nós modelamos o exceso da luz, aplicando o Brow Shaper aqui de Black Opel. Para a parte de eyeshadow, nós usamos a colônia de eyeshadow vivo. Nós usamos um tono lila para o oito. Para a parte de meio meio, nós aplicamos um color Copper, um Brow Shaper. E para o highlight baú de cejas, nós usamos o color Oro. Para a colônia aqui está obtenido de diferentes líneas de eyeshadow. Nós aplicamos também Splash Glitter. Para a colônia, nós usamos a acentuar a parte da colônia, e para o eyeshadow resaltar ainda mais. Nós aplicamos o Eyelashes, então, que está obtenido de diferentes tamanhos, e caso aqui nós usamos um tamanho bastante natural, mas só resaltando o ovo. Nós vamos delineando o ovo estilo Cat Eye, com o liner preto obtenido aqui na outra cara. O estilo de Cat Eye aqui está muito gostado, e está dando o ovo com um acento muito sexy e sexy à la vez. Ideal para a colônia também na boa North Sea Jazz. Nós vamos acentuar a parte da boa também do o ovo com um eyeshadow lila, de tono lila. E finalmente, nós usamos também a mascara, de Black Opal, e as lashes na parte da boa do o ovo. Para a parte da cheekbone, nós usamos um blush color Plum. E também, nós usamos um highlight e parte do o ovo. E também, nós usamos um highlighter, que está obtenido aqui na outra cara. Finalmente, nós delineamos o lip com um lip liner com o plume e também nós adornamos um lipstick com o mat e o tono de plume também. Assim aqui nós adornamos o nosso modelo um bonito maquillagem usando produtos de Black Opal e também diferentes outros produtos que tinham obtenido na outra cara. Nós queremos que nós adornamos o setting spray com spray para seal e make-up, para assinar o make-up para o largo e durar o tempo de atividade. Para fazer uma luz bonita maquillagem, guarda para o outro cara. O outro cara está para o acessório e naturalmente se tem um acessório bonito, você busca uma atividade de maneira Jazz Festival, o outro cara vai estar. O outro cara tem uma coleção amplia de acessórios. Fora um acessório fininho, mais bonito que vêm nascer, mas também não é obtenido separado. Para um acessório exclusivo, com a possibilidade de desfrutar de um pouco tempo, o outro cara tem diferentes tipos de acessórios. Tem um acessório novo com a caba de 30 de linha com a pedra de Swarovski. Também o outro cara está oferecendo diferentes acessórios stainless steel de alta qualidade, que segura-se uma impressão para qualquer ocasião. Nós recordamos que nós temos uma coleção grande de RENG e OREA. Seja para um pequeno ou mais grande, vêm na outra cara e outra cara também, e com o placer nos ajudamos a escolher, é um acessório ideal. O hobby de nós damos na angústia tem um oloche para cada ocasião, e justamente para essa aqui, o outro cara está só para buscar uma bonita coleção de oloche moderno, bonita e colorido, mas tem uma moda para votar por luz total. Um oloche sempre pode agregar um toque extra na boa outfit, seja como você deseja de luz elegante ou justamente mais esportiva. Tchau! 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 de maneira que os nord-sigés escutam-se, outro cara tem uma colecção de asesorios para cabelos muito amplia. Muito bonito e moderno para o tamanho da luz total. Outro cara tem um hardband com flor, ronda cam de rhinestone para um acento na qualquer outfit. Outro cara tem um diferente pin para cabelos para um toque extra. Nosso aconsejável é passar um mês para uma colecção de asesorios de cabelos para mais gostar. Outro cara e outro cara também tem um sortido amplio de slof e sandalha. Para a boa dama é sempre que está de moda. Outro cara tem um sortido bonito, natural, e especial para agora ter uma atividade que vai ter queda para a roupa e slof é ideal. Mas não é tão bom e comodo e é por desfrutar o evento sem te molestar o sapato com o prêmio ou com o canso. Muita invitada para outra cara e outra cara também, e é sempre que escolha um slof e sandalha. Nós recordamos que temos uma tremenda linha de produtos para a uña NSA. Se é para as idó de uña profissional ou para as uña na casa, NSA te oferecer todos os produtos necessários. Acorda que você sempre vai ter luz bonita, especialmente para uma ocasião especial. A linha de NSA te contém, fora de veil, sanitizers, primer, nail powders, líquido, sealer para a boa de lâmpada, e mais, fascinante para a luz de uña na bonita com o cabelo largo, sem que o cabelo de cabelo de cabelo. Passa a outra cara e outra cara também e descobri a diferença com o produto de NSA. No momento em que nós começamos a usar o cabelo blanco, está fervendo para que a pinta e saque cada vez, mas simplesmente não tem tempo para a bicápsula. Pensei a outra cara que tem um produto fenomenal para tanto gente homem e gente mãe, que é o Cover Your Gray. Com o Cover Your Gray, vou portar o cabelo blanco facilmente na casa. O Cover Your Gray dá um color natural de cabelo facilmente para um look natural. E tudo isso aqui dentro de algum minuto. É importante passar com o Cover Your Gray waterproof, pois para ter uma atividade com, talvez, calor ou cabelo por baixo, com o Cover Your Gray sempre tem um look natural. Espero que vocês gostam de ver a blusa de manga ou saia ou garçom corto. Pensei a outra cara que acordava no famoso Wax & Waxes. Com o Wax aqui, vou usar o Waxes na área de oxal, secas, bikini-lein facilmente. Você pode usar o poço da microwave e seguindo a instrução. Com a espátula, com o tamanho da outra cara, vou aplicar o Waxes na área da deseja. E, seguidamente, a lanta e a punta para arrancar a lasta da cabelo. Que legalizar, como você não vai fazer a lifestyle? Eu espero que vocês tenham gostado para de um outro tremendo programa de Outro Cara, de qual nós acertamos um tipo de tais diferentes para que você tenha luz bonita de toda a sua atividade como você vai visitar. Não é muito mais para convidá-lo. Passa outra cara e outra cara também para que você tenha personalmente e surtido amplo de make-up e asesorio e todos os recursos que você conhece para ajudar a luz bonita. Eu quero agradecer a nossa modelo de dia com esse programa possível e recordar que também a nossa repetição está passando no Facebook. Passa uma noite e tem outra semana com você que tem outra cara.